Me seduziu Com seu olhar que me invadiu Sem dó e quanto a mim Será você a cura pra essa dor Estar aqui Num coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus as Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir tua voz Num quarto a sussurrar E cavalgar ações É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o devaneio que eu sempre quis Pra nós Momentos de paixão Com o Reinaldo pra começar bem, né? Coisa linda, cara Estamos aqui com os meninos do Grupo Situa Samba E pra gente iniciar aqui bem Já começamos com o Bagó Já os guris me obrigando a querer tomar uma coisinha Antes do tempo Já trocar meu copo de café Qual parte de Porto Alegre são os guris, cara? Cara, a gente é do litoral Não, não pode A gente é do litoral norte Hoje estamos de Capão na Canoa E a gente vem Claro, tem os meninos aqui De Porto Alegre O Gugu e o Bombom Estão fazendo uma pra gente hoje Que Galera SLT Trabalha, né? Então a gente tem que Dar uma ajeitada E tem que pedir reforço Cara, eu fiquei louco Eu queria falar pra vocês E eu sempre falo que O locutor de rádio O comunicador Ele tem uma responsabilidade maior Quando ele tá com o microfone aberto Então Eu fiquei louco Quando o Júnior falou Cara, que havia um grupo Do litoral Pra dar uma entrevista Aqui na rádio E eu queria que vocês Soubessem Que Eu sempre gosto De falar sobre isso, né? Que a gente Acaba Quando nós fizemos A Rádio Nova Metrô No ano de 2016 Mais precisamente No dia 15 de fevereiro De 2016 A gente sempre Priorizou, né? Muito o nosso Pagode gaúcho Mas lamentavelmente Acabou o Ferrugem Metendo o pé Aqui na porta Da Rádio Nova Metrô E a gente perdeu O GPS das bandas Mas é sempre muito Cara, não sei É uma satisfação Sempre receber o que é nosso Sabe? E a gente acaba Não tendo Essa noção A gente perde o GPS Das bandas que a gente tem E saber que tem banda No litoral norte Representando o Pagode gaúcho Nos enche aqui De orgulho, né? Eu queria que tu falasse Quem é que veio junto com vocês Além dessa dupla Essa dupla Que tá com vocês aqui Eu não sei como é que vocês vão fazer Pra poder pagar Mas eu tô aqui Pra impensar meu rim Caso vocês Meu Essa dupla de corda Que vocês tem aí Misericórdia, cara Mas quem é o grupo Situa Samba Que veio aqui comigo hoje? Cara, nosso grupo Situa Samba Ele é natural mesmo De Cidreira, tá? De Cidreira? De Cidreira, 2007 lá Tinha uma formação Com a galera O Gegê, o Nego Nata Tem que falar o nome deles, né? O Nego Do, o Felipe Que fizeram a primeira formação Lá, uma brincadeira de escola 2008 conheci a rapaziada 2009 eu tentei me aventurar ali Pra fazer um pagode com eles E como eu morava em Capão E a galera Eles lá de Cidreira Foram meio que saindo Saindo, saindo E a gente foi dando continuidade Aí entrou o Roger Que tá aqui conosco Sendo o Pandeiro Deixa eu mostrar aqui Mostrar pro pessoal aqui Roger, tem uma câmera Só pra ti, meu querido Agora tem o momento De brilhar Tu sabe que depois Que o Yuri Andou vacilando aí Com os guris Aí o cara tem que estar Sempre comprovando Que tem, né? Que tá todo mundo Que legal, cara E vocês são originários da praça São tudo do litoral mesmo De verdade Não era aquele pessoal Que se reunia ali Só no carnavalzinho Aquela coisa São todos oriundos do litoral Norte gaúcho Todo mundo do litoral Caramba, cara Daí a Xangri lá Na verdade o Roger nasceu em Porto Alegre Mas eu morava na praia Cedo E eu desde pequeno Moro na praia também Mas eu não nasci lá Nasci em São Borja Mas sou bicuíra Que legal, cara Não, e é sobre isso Que a gente tava falando aqui Fora nos bastidores Que a gente acaba tendo Um certo pré-conceito Pra deixar bem explícito Pras pessoas Um pré-conceito Porque pra Eu vou confessar pra ti, né, cara Eu sou da Macumba Eu só vou pra praia, mano Quando tem que entregar A bandejinha lá no dia 2, né E tipo carnavalzinho Eu ia quando não era de Deus Lá pra Cidreira, obviamente Mas a gente não tem essa noção, cara É que foge do nosso GPS E a gente acaba não tendo Não sabendo como é que é a rotina Pra uma banda, de fato Do litoral Se manter ativo E é uma E hoje Vai estar aqui nos ajudando A esclarecer isso Então o pagode Ferve Ele respira Fora do Da temporada de verão Então Graças a Deus Graças a Deus Ele respira um pouco Claro que Tu não tem o material humano Pra fazer o pagode Todo da praia Às vezes tu tem Mas Galera se divide Um monta uma banda aqui Outro monta uma banda ali E aí tu tem que recorrer A uns caras de Porto Alegre Pra tocar uma harmonia Alguma coisa assim Mas hoje Nós temos todo mundo Que toca com nós É da praia Que legal No máximo em Osório Ali que mora O rapaz do violão Mora em Osório O Seba Que também é de Porto Alegre Que era do Mentira O meu Seba Tá com vocês Ele tá morando em Osório Mas o que aconteceu Ele parou de pagar pensão Tá fugindo Pra esse lado Meu Eu gosto demais do Seba Mano É um cara É um guri iluminado A gente tem um Tudo que a gente pedia Pra ele fazer Ele tava sempre junto com a gente Nos projetos da Rádio Novo Metrô Que legal Saber que ele tá com vocês E hoje ele não pôde vir Porque ele trabalha Ele é professor E ele não pôde vir Mas ele queria muito vir Mas é complicado É outro também Que toca cavaco Tem que trabalhar Então a gente tem que recorrer E vender Tem que vender um cavaco Pra trazer os guris Pra tocar com a gente Não, eu tô entendendo Eu vou deixar Não, agora que eu fiquei Mano, depois eu dou Meu rinho esquerdo Pra vocês Pra bagar os guris Ali, tá tudo certo Cara, e aí foi montado Em 2007 E como é que é Esse cenário Montado em 2007 Obviamente com outras formações E E qual é a pretensão Do grupo Por que que eu te pergunto isso Porque eu sou extremamente curioso Eu sempre falo Que dentro do ecossistema Do planeta Terra Só tem três animais Que são curiosos Primeiro é as mulheres Esqueça tudo Depois vem os jornalistas Depois vem os radialistas E eu tô nesse topo E é essa questão Que eu pergunto É mais na questão De incitar Qual é a pretensão Do grupo Cito a Samba Porque Cito a Samba, né? Isso Qual é a pretensão De vocês Porque, cara Aí eu vim Pra esse meu lado Do lado curioso E Vou provocar vocês Um pouquinho mais Nós estamos no sul Do Brasil Saca? A gente tá no sul Do Brasil Onde o pagode Ele não é O carro forte Da parada toda A gente sabe Que tem o sertanejo E o tradicionalista Obviamente Onde é tudo É tudo tão complicado Pra nós Eu dou graças a Deus Que eu não sou Músico Se não Sei lá Eu já tinha Infartado Porque a gente Passa pelo momento De enchente Anteriormente a isso Uma questão de pandemia E a gente sabe Que o Rio Grande do Sul É um estado falido E aí como é que faz Da onde vem essa motivação Pra vocês botar o bloco Pra rua É, isso aí é uma coisa Que você tem que lutar Toda semana Porque lá Como tem menos casas Pra te fazer show Ou tocar Tem que apelar Pro particular Condomínios Mas eu gosto muito Confesso pra ti Que eu gosto muito Que os gris comem bastante Nessas festinhas particulares E pras festas E pras festas grandes Que agora Na praia agora Graças a Deus Tem vida Toda semana Tem festa em Osório Festa em Atlântida Festa em Anglilá Festa em Capão Festa em Tramandaí Tem dois, três pagodes Festa em Bé Tem dois, três pagodes Tem várias casas noturnas Em Capão Principalmente na Avenida Atlântida Atlântida, né Tem quatro, cinco casas Que são melhores Que muitas casas aqui De Porto Alegre Acredito? Um exemplo é o Dec 22 Que a gente toca todos os sábados A gente é banda da casa No verão Que legal E a gente tem duas datas Por mês na casa Que legal Graças a Deus Aquela casa é um fenômeno É uma coisa É um absurdo Do que ela proporciona Pro músico Que é difícil Um músico ser bem tratado Numa casa noturna Em Bé Agora a gente tocou Semana passada Extremos No Bar da Inc Também Que é uma estrutura Fenomenal Excelente Que a gente não tinha tocado ainda Que tu não acha No litoral Tu achava que existia Só em Porto Alegre Mas ali já tem Claro que sempre vai ter Os Os Entretanto Porém Todavia com o todo Não querem te pagar nada Mas tem que saber selecionar E graças a Deus A gente tá aqui Nesse negócio Mais de 15 anos A gente sabe onde a gente vai, né Não tem muito pra onde correr Mais de 15 anos Mais de 15 anos Resistência, né, velho Dá pra falar que é uma resistência, cara Porque tipo Mano, é muito difícil, cara Sabe Eu trabalho com uma parada Que A gente não encontra mais Nem dicionário Aurelio Só nos livros de Machado de Assis Chamado Empatia Se pôr no lugar do próximo, sabe E Cara, por isso que eu sempre digo Graças a Deus Eu não sou músico, mano Porque É tão complicado, sabe Eu acho tão A vida de vocês é uma vida tão Tão pesada Que aí o cara Hoje em dia O cara tem que se preocupar Com repertório Tem que se preocupar Em fechar aniversário Movimentar a rede social Aí os guris tem que tá aqui Tem que tá lá Tem que tá ativo no Instagram Youtube Site na Brasile No site da galera Porra, mano Sabe É muita coisa, mano E de verdade, cara Se manter esse tempo todo É É muito louvável De verdade Mas Por falar nisso Vamos com mais um pagodinho Pro pessoal Vambora Vamos ver o jeito moleque Aquele lá Vambora Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco, cuidado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Te vi na galera Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Apaixonei Apaixonado Maluco, cuidado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não sei ver Se o teu amor Me faz feliz Me faz feliz Me leva com você Me dá Me diz Eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós Me faz feliz Me leva com você Me dá Me diz Eu sou seu bem querer Eu sou seu bem querer A gente tá aí ligado Com a gente Na programação Mandar uma boa sorte Pra ele aí E estamos na torcida Viu Marquinhos Mandar um abraço Aí pro Kleber Que também tá ligado Com a gente Na programação A Ana Paula Que tá aqui ligada Com a gente A Dailton O Beto Fagundes Rádio Negritude Por aqui Vamos ver quem mais Que tá ligado Tem o Balaca Pode mandar mensagem Pros guri aí Também Que não tem problema Tem aqui também Mandando vamos É os guri do litoral Maicon Barcelos Aqui ligado Mandando abraço Pra vocês O Ezequiel Também ligado Conosco E tantos outros Ouvintes Que por aqui Vão passando Tira o óculos Diogo Vitório Silveira Mandando aqui Pro Diogo Que tá ligado Com a gente Na programação E muitos outros Sejam todos bem vindos O pessoal Que a gente vai pegando Aqui no rebote Da família Da praia Nego Maicon Papai Tá aí Tá ligado Com a gente Na programação E o Digo Do Samba Clã Ligados com a gente Aqui na programação Não, foi eu Foi o teu pessoal Que tá mandando ali E o Juan Barbatti Aqui ligado Com a gente Aqui Vamos família Direto do nosso litoral Tá aí ligado Com a gente Na programação Cara, e o repertório O repertório do litoral Ele é diferente Aqui de Porto Alegre Vocês já tocaram Aqui pro Porto Alegre Chega a mudar alguma coisa? A gente toca bastante Particular aqui em Porto Alegre Sim, nos condomínios Sério, cara? Bastante Agora não Mas no verão No inverno Um pouco mais Tocamos na Berlim Que legal, cara Aqui no quarto distrito Isso Os guris do litoral Quebraram a bolha Que tem banda de Porto Alegre Que não consegue Obviamente que contém Ironias na minha voz Mas já quebraram Já esse protocolo, cara? Já quebramos pouco O problema é o cachê, né? Ah, Digo Fica muito difícil Fica difícil Vim bem aqui Porque É, cara Daí tu tem que cobrar o cachê E mais uma van Aí o pessoal E eles não compreendem Acho que o pessoal Acha que vocês vêm de Palmares E tá tudo certo Que dá pra colocar ali No pinga, né, mano? Mas já tivemos Que legal, cara Uma oportunidade de tocar E foi bom Bem legal Que legal, cara Demais Mandar um grande abraço Para o pessoal Que tá aqui ligado Com a gente na programação Estamos aqui com o grupo Situa Samba Agora são 14 horas e 19 minutos Uma banda existente Desde 2007 Não estou enganado, né? Fazendo um trabalho Bacana no litoral Vendo aqui, ó Glória Groove Vamos Situa Samba Só aí que o Glória Groove Sai no repertório dos guris? Olha aí Depois a gente vai pedir Para eles aqui na Paula Pode deixar Tem o Ted aqui ligado Com a gente na programação Da Rádio 90 Não sei, mano Depois dá o jeito de vocês Que eu sou curioso Eles vão falando Que eu só vou replicando E meninos Agora encosta em mim É o momento que encosta em mim O Junior Belo Porque eu sou da Macumba, né? E eu faço aquelas perguntas Vocacionadas do Junior Trabalho autoral Estão vindo com material audiovisual Como é que tá essa questão Do grupo Situa Samba? Nós temos Duas músicas já autorais Que a gente vai regravar agora No começo de 2025 Opa! Nós temos mais uma música autoral Que é do Leal Major Que é o Cavaco Que vai ser gravada também em 2025 E temos uma música Que tem que liberar Fazer uma liberação nos direitos Que é um compositor do Rio de Janeiro Que também A gente vai gravar em 2025 Caramba! Fevereiro Final de fevereiro Começo de março A gente vai gravar um audiovisual Lá em Atlântida Ali nas Como é que se diz Nas ruas do Deck 22 Mas não é no Deck 22 O Ramblas ali A gente vai Se der tudo certo Que legal, cara E aí Como é que é o clima? Aí os guris de sunga O pandeiro de sunga E aí toca pandeiro E como é que fica? Já tem isso? Já tem programado? Já tem um diretor? Já? Já tem um diretor? Dos guris Pra essa cena? Se depender dos diretores Nós tocamos tudo Tudo de preto E sentado Tá aí A melhor banda de samba Do litoral Família Acho que é Boa Aventura Ama vocês Botou Bia Ventura Mas acho que é Boa Aventura Ama vocês aqui Tá ligado com a gente Na programação E rola então Só samba Rola samba Rola pagode Tem movimentos pélvicos Quero contratar os guris Como é que faz? Como é que vem O formato do Do situação? Vem tudo Vem samba pop Vem o formato pocket Como é que é? Fiquei curioso agora Pra conhecer mais Como a gente faz aniversários Bastante também A festa particular Tem dois formatos Tem o formato Do a festa Que o cara quer Só um aniversário Lá no condomínio Lá na casa dele Que não quer muita gente Que sempre tem né Pra diminuir também Sim A gente faz um Agora a gente conseguiu Conseguiu formatar De um jeito que vá Todo mundo Por tal preço A galera não consegue pagar A gente não pode ir né Que daí fica Tu quebra muito Tu abre uma porta aqui E não consegue tocar lá Porque Diminui a qualidade né E é uma parada Que eu sempre falo aqui Sobre isso né Que de vez em quando O pessoal vai pedindo Pra gente arrochar Pra gente arrochar Mas não tem essa ideia Que daqui a pouco Tu baixa muito a qualidade né O Gugu ficou com nós Lá um verão Tocava eu Ele e mais um Olha que loucura Ou eu e ele Mais um E mais outro É o famoso Assalto Que a gente fala né Mas aí Tu vai tocar Vai vir uma caixinha de som Com o troço Não é legal Não tem como É que você não consegue Colocar preço no teu negócio Não tem como Não tem preço Não tem Não tem É muito difícil Eu sempre falo isso pro pessoal né Essa questão de conscientização De tipo valorizar Obviamente que a gente sabe Essa contrapartida né Que geralmente Existem Eu falava antigamente Que existia duas Duas Porto Alegres né Mas eu posso dizer tranquilamente Que existem dois Momentos do Rio Grande do Sul Que é o antes pandemia E o pós pandemia né E a gente sabe que Antes da pandemia Tinha muitas casas grandes Que alimentavam Abriam as suas portas Aqui O Gugu de prova aqui O bombom tá Cheio de cabelo branco Tá careca quase De saber Que existem muitas Existiam muitas casas Obviamente que depois Que o pessoal Veio da Essa questão de enchente Que pensou fora da caixa E acabou reduzindo Aquele tamanho Das suas casas noturnas Pra virar pub né Onde em São Paulo A gente chama de Lá em São Paulo A gente chama de Espaços lounges Reduziu a capacidade Só que eles querem Reduzir o caixinho Mas nem sempre né É a melhor saída também Pros grupos de pagode né É complicado É muito complicado Mandar um grande abraço Pessoal que tá tudo ligado Aqui com a gente Já tem produtor Aqui em Porto Alegre Pra poder fazer A venda de shows De vocês Por enquanto agora Nós mesmos né A gente que vende A gente que recebe Ligação A gente não tem Nenhuma equipe Mas tem pessoal Chamando pra ser né É até O pessoal né Chamando ali Mas a gente não Não definiu nada Assim Estudando Então tem o O Double Produções Tá aqui Através do Felipe Dos guris Que pode mandar um oi sumido Lá que nós estamos abertos Aqui né Lá ele né Tá aqui o pessoal Do grupo Artigo 5 Também cara Que faz um trabalho Espetacular Aqui em Porto Alegre Aqui Também estão ligados Com a gente Na programação E meninos Conta pra mim Eu queria Obviamente eu vou perguntando Eu vou perguntando Tudo que eu posso Vieram pra Porto Alegre Simplesmente pra entrevista Vão ficar por aqui Hoje Tão abertos Pra poder tocar Em outras casas Como é que tá A situação do grupo Hoje Com perdão A redundância Como é que tá A situação Do Situa Samba Hoje aqui em Porto Alegre Que estão voltando Como é que tá Como estamos Pra hoje Pra essa quarta-feira Hoje a gente veio Pra entrevista né Justamente pra Pra gente Botar essa Essa conversa Que eu queria E acertar também Que o pessoal Conhecer um pouco da gente E da história da banda né Uma história bem legal Que a gente Sobrevive bem Sempre lá né No caso na praia No litoral Trabalha bastante né É verdade Trabalha bastante Não cara Mas a gente tá Firme, forte Graças a Deus Mas se pintar Algum convite Só ligar Aproveitar né Avisar o pessoal Aqui que tá Aproveitar que os guritão Aqui não deixa eles Imbora O Gugu e o Bombom É Não, não Isso aí é Peso de ouro Esses dois aí Mas avisar Sai o pessoal aí Que os meninos Estão por Porto Alegre Quarta-feira Tem até hoje Tem o Tem o pagode do Zico Hoje lá Bombom Tu que manda Lá naquela casa Lá fantástica Lá É Mas o Zico Na verdade A banda vai tá Com exportação Mas o Zico Tá fazendo aniversário Na praia Ah Entendi Ah o homem tá Onipresente hoje Entendi Exatamente Até pra poder aproveitar O Zico é de estreira Zico Veranão Tem um bocado de estreira Que demais Que demais Então ainda Estamos com a agenda aberta É só chamar os guris Como é que faz pra chamar os guris Nas redes sociais Vai lá no Arroba Situa Samba Lá tem todas as informações Tem o WhatsApp Ali na bio Só chamar ali Que a gente Responde na hora Que demais Cara Então aí já chama lá Já chama O Double Produções Que tá aí ligado com a gente Na programação Já vê se consegue alguma coisa Que são os meninos diferenciados Que trabalham Inclusive com a questão De vendas Dos artistas Aqui Tem o Alegria Alegria no ar Mandando um salve Aqui pra vocês Aqui também tá ligado com a gente Na programação Da Rádio Nova Metrô Mas eu fiquei curioso Pra saber mais Eu gosto de saber As curiosidades das bandas Do Situa Samba De 2007 pra cá Então eu só quero voltar Pra gente poder enaltecer Quando eu ver Falta alguma coisa Dentro dessa questão Do grupo de vocês Acabaram dominando O cenário então Do Litoral Norte Tem que vocês contassem Um pouco mais Essa história Na época de 2007 Era um pouco difícil Porque Cidreira Tinha muito pagode Não sei se tu tá lembrado Dessa época Claro que lembro Que era a mulher Que era sexo frágil Que tinha na época Não sei se tu lembra Dessa banda Que era uma banda muito boa Os caras tocavam demais Tinha Doce Paixão Na época do Amare Sofrer Que eles estavam tocando Tudo que é lugar Tinha o Juba Que ficava ali Tocando E a gente só olhava Eu entrei em 2009 Quando eu entrei em 2009 O moleque já tava no Fostão Caramba Entendeu? Já era outra história E aí Eu entro na segunda formação O Roger na terceira E o Dayan Entra na quarta Ou quinta formação Então nove anos É Porque a banda Teve uma pausa De final de 2018 Até 2021 A gente deu uma parada A rapaziada casou A outra não sei o que Foi trabalhar A outra Aquelas coisas Pandemia Tá incluído aí Tá incluído também E a gente voltou Por quê? Porque eu tocava Com uma banda Do litoral Ele tocava com outra E ele tocava com outra Eu falei Quer saber? Estamos tudo na mesma banda Estamos arrastando corrente Para os outros Vamos voltar com a nossa E quando a gente voltou A gente não ficou nem O final de semana Sem tocar desde 2021 Caramba, cara Que legal isso, velho Tocamos toda semana E conseguimos Adquirir A gente tem um reboque Tem um som próprio Tem luz própria Ah, mentira Não Se eu contratar os guris Os guris já vêm com Já vêm com É só me dar uma tomada 220 Caramba, cara Que demais, velho Aí a gente já tem Tem um equipamento Equipamento Os backlines De palco Ah, mentira Tem tudo Que legal, cara Conseguimos investir Que show da Xuxa é esse, né, cara Já vim completo, cara Vem até com os anãos também, junto Vem com tudo Os anãos não vêm mais Vem uns bêbados caindo Porque é canto assim Tu não imagina Que cara, mano Que coisa bem boa Ouvir isso, velho De verdade, cara E a gente sabe Que tudo é investimento, cantor É Sabe? Tipo, a gente sabe Que, obviamente Que até para a gente poder O som, ele tem que vir junto Até para poder ter o poder De negociação Na parte final ali Mas a gente sabe O quanto é difícil, cara Inclusive Essa compra, né E manter O Major também não Pode esquecer o tapete O Major faz uma brincadeira No show Que a gente tem A brincadeira que ele fala Se tiver um empresário Na casa Com um cascalho E morar no bolso Ajuda a gente A gente vai conseguir Comprar um tapete E o reboque Ele fala A gente tem o tapete Reboque E um sonho Agora falta Ele fala alguma coisa Que eu não lembro Agora falta Desivar o reboque Mas já está desivado também Que legal, cara É, é verdade Que demais Continuando E aí a gente entrou Nessa terceira formação Quarta formação Os gurias entraram Tem mais o Bolinha também Que é o da foto Que não pode vir Que também está trabalhando Está com filha lá Tudo certo E a gente fica Parado esses Quatro anos ali E quando a gente volta Que a gente decide Ser um pouco mais profissional Tentar ser um pouco mais profissional Porque a gente não consegue Ser tão profissional Com o cachê baixo Então tu não pode ter Um produtor Dois rodes Um técnico de som E não sei o que Como é que tu vai pagar Essa garra, rapaziada Não tem como Olha, eu tenho 600 reais Para poder pagar Para os guris E vai, olha Eu preciso que tu me ajude Porque daqui a pouco Vai estourar E aí está tudo certo E a gente se encontra Lá na finaleira Aí o que tem que fazer Tem que pegar um cara Que toca Vamos supor Vou levar o bombom E o Gugu Para tocar na praia Não, esqueça tudo Eu não posso Como é que Os caras têm caixa próprio Tem agenda cheia Não posso contratar os caras Porque os caras Vão me apertar aqui Eu vou ter que apertar eles Eles não vão querer Porque tem coisa aqui Em Porto Alegre E aí a gente conseguiu Fazer uma banda Toda da praia Que é legal Que isso Aí tu economiza Com gasolina Com comida Então é tudo É um jogo Que se tu Se uma pecinha Ficar fora Alguém fica sem dinheiro E geralmente Se alguém sou eu Porque eu que organizo Então eu tenho que deixar Tudo certinho Todo mundo encaixado Senão fica ruim E mandar um abraço Para os guris Também que formaram Uma banda Que deve estar escutando Que foi o Felipe O Do O Do O Nata E o Gegê São os quatro primeiros Que fizeram a brincadeira Na escola O nome da banda Era Pagode Moleque E aí eles Inventaram Se tu a samba Não pode esquecer também Do Gil ser baixo Tem uma galera Uma galera que passou Uma galera boa E tem a galera ruim também Que esse aí a gente Não vai falar o nome Ah, se aí a galera ruim A gente deixa para fazer Um podcast aqui Depois das 18 Que a gente pode falar Sobre eles ali Passou mais gente ruim Do que boa É, cara É o Pagode, né Eu tenho uma parada Que eu costumo dizer, cara Desculpe Não é nem questão De política Mas eu sou extremamente Eu sou mais claro Que um copo de cachaça Mais transparente Que um copo de cachaça Tem um bom advogado E uma boa mãe de santo E eu sempre digo, cara Uma parada Que tudo que é ligado, cara Ao movimento preto Seja carnaval Política Religião Sabe, tudo Cara, é tudo mentiroso Sabe, aqui no Rio Grande do Sul, cara É tipo um samba Chamado O bombom vai lembrar Desse refrão Desse samba Que é farinha pouca Meu pirão primeiro Sabe É, primeiro eu Depois eu Depois eu Depois o meu imbigo Depois daqui a pouco o Gugu Porque eu sei que o Gugu Vai me abrir porta Tá ligado Pra depois Se sobrar Não, depois eu vou encontrar O Fabrício Porque o Fabrício Uma hora perto de mim Pode me abrir Ah, mano Depois eu vejo O resto dos guris Lá da situação Eu acho isso Eu acho A gente tem uma corrente Aqui na Rádio O meu todo De a gente conseguir Conscientizar as pessoas Que não é um momento De segregar, sabe Que o momento Que a gente conseguir As pessoas acabam Não tendo essa ideia Ter esse entendimento Que no momento Que a gente conseguir Todo mundo se abraçar Vocês tem noção Que a gente consegue Colocar o Zeca Pagodinho Como presidente da república Sabe É um poder maior Que a gente pode ter Só que as pessoas Acabam Levando pra um outro lado Sabe Tipo Não dá Não tem mais espaço Pra isso Seja dentro da banda Seja Outras bandas Seja Enfim De outras cidades Porque não dá O nosso movimento O pagode Ele é pra unir É pra gente poder Confraternizar Mas Eu tenho ainda fé em Deus Que um dia isso ainda vai mudar Mas na praia tem muito isso Na praia tem muito isso Sabe Os caras querem ajuda Querem a união Eles querem Que tu faça As coisas pra eles Falando dos caras Que tocam o pagode Sim Mas você tá novos Obviamente Não Não tem necessidade Mas merecia ser citado Porque tem uns caras Que não merecem Tá tocando nos lugares Os caras querem Que tu faça uma união Aí tu faz o negócio Os caras te Não tem uma contraproposta Não Os caras te traíram Te botam a faca nas costas Entendeu Puxa o tapete Só que isso aí Acontece que daqui a pouquinho Ele já cai E tu segue a tua Porque tu não A gente ali Nós somos seis A gente O meu não Deu pra tocar ali Beleza Na próxima Se esses rapazes Não tocam ali Eles já ficam inventando Coisa e tal E tal E é o que tu falou Só querem 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 Na hora de poder ajudar Agora não consigo É uma contrapartida É triste É triste Mas é o pagode Tem o que fazer É os seres humanos A gente tem que se unir Tá então vamos se unir Aí tu vai ver o que acontece Eles não querem se unir Ele quer só o que tu tem Pra ele poder usar É Só pra te ter uma ideia Vou meter agora no assunto A rivalidade das bandas Lá na praia É muito maior que aqui Deixa eu botar aqui a câmera Aqui no bombom Porque o bombom Tem muita propriedade Pra poder falar sobre isso Né bombom Não Que nem eu disse A rivalidade das bandas Da praia É muito mais que aqui Entendeu É mais complicado Já conversei com alguns lá Cara Ah é legal a gente sair daqui Tocar com a gurizada Porque a gente gosta A gente sim gosta E na verdade Na praia Como é muito Muito Pequenas coisas Tem poucas bandas Acaba sendo uma coisa só E daí já conversei Já Com o Cassiano Cara Vocês podem se unir Né Tentar Pegar Né Pô O cara De repente Não toca Tão bem O violão Mas pega O cara Tenta investir No cara Fazer o cara funcionar Pra não ter que Buscar nós daqui Entendeu E vocês Têm O trampo De vocês Aqui Entendeu Mas eu Lá Eles têm Uma rivalidade Maior que aqui Pra te ver Eu não tive Essa conversa Com o bombom Mas eu sou Do pensamento Dele Eu consegui Fazer isso Porque o meu Violão Hoje é da praia É o Seba O meu Violão Eu já tenho O cavaco É da praia Entendeu Então Sem conversar com ele Eu já tive O pensamento Que ele teve Que os caras Não podem ir Pra praia direto Não vão conseguir Toda a vida E esse negócio Da união Tu vai unir Os caras Aí chegou Na hora Do cascalho Pra dividir Meu Deus Toma até tiro Se tu brincar Tô brincando Obviamente É E é um momento Eu vou falar Pra vocês De tipo Eu aprendi muito Aqui com o Junior Belo E com um cara Fantástico Que eu sempre falo Que ele tem que ser Tinha que ser clonado Chamado Maurício Vibra É sobre olhar Pra frente Sempre Olhar pra frente Não olhar pra baixo Porque senão Esse tiro É um desgaste De energia Absurdo E esse trabalho Que vocês fazem Inclusive na praia É muito parecido Com a gente Aqui na Rádio 9 Metrô Que é um trabalho De resistência Saca Eu acredito que Assim como o Junior Muito obrigado Fabrício Assim como o Junior Já ressuscitou A Rádio 9 Metrô Mais de 5 vezes Pelo incrível que pareça Eu acredito que vocês Já tenham Ressuscitado Já o grupo Já mais de uma vez Sabe E É E a gente segue De cabeça erguida Porque se for Pra parar Baixar a cabeça Pra poder Ver o que tá acontecendo Já era mano Aí passa uma avalanche E não dá Não dá pra comprar Esse barulho né E a gente começou Desculpa te interromper A gente começou A andar um pouco mais Quando a gente largou de mão Faz uns 2 anos Que aconteceu isso Rapazes Era um resistente Nosso pro nosso Os caras pra lá Não falam Tanto é Que os caras Que contratam eles Perguntam pra nós Como é que eles são Olha aquilo Pode contratar Os caras são legais E ponto São organizados Ponto Ah são bons Cara Depois que eles tocar Tu vê Entendeu Quando a gente parou De fazer isso Que era o jogo deles O que acontece né Muito em futebol Tudo Uma disputa Em negócio Em rádio Em tudo Quando a gente parou De fazer isso Parece que o negócio Deu uma aliviada E começou a rolar Estencionou Beleza Ah quem é fulano Meu contrata Mete bala Reparamos E agora a gente só olha pra nós Que já é difícil olhar só pra nós Imagina olhar pros caras da tua volta Te negativando Então agora Não dá Cada um por si Não dá E aí esse retorno de vocês Foi então mais propriamente A partir do ano de 2022 2021 é 2021 pra 2022 Voltamos O Roger tocava no Pagode dos Reis O Daer Desculpa Tocava no Pagode dos Reis Eu tocava com o GDD Que é do Cassiano O Roger tocava com o GDD Do Cassiano também E o Pagode dos Reis Quando teve aquele show do Pixote Tu tava junto com eles? Que foi a última vez Que eu vi de fato No litoral Não Não? Já não tava mais? Já tava já com vocês Ah então foi 2023 Aconteceu o seguinte A festa tava agendada Com data Com tudo E foi cancelado Ah atendi Ah é Não me lembro o que que aconteceu Mas não vendeu de ingresso É Uma coisinha Aí então foi A festa que foi Ah então acabei não te vendo Pro lá Pelo litoral Aí eu não fui Entendi Aí voltaram 2021 então É daí cada um tocava numa banda Do litoral né E aí a gente resolveu Não cara Então tu não voltou a tocar Então vamos voltar a tocar Com a nossa banda Aí Tamo até hoje Cara que demais velho E vindo então Com esse material rico E essas músicas autorais Tirando essa licença Que vocês vão pegar Com o pessoal É de dentro da banda Os compositores É uma é As outras três não E de quem é a música De quem é a caneta A da nossa Do Gugu É É do Léo Major Léo Major Ah foi dele Boa eu já tinha falado ali Já dele Ele que fez a música É uma música bem legal até Mas eu ainda É ele que canta essa música Que é uma música Da vida dele e tal Então eu ainda vou cantar a música dele Não dá Beleza E tá sendo produzido Quem é que tá fazendo essa produção dela O Bombom? Gugu? Não Quem é que vai fazer? Já dá pra abrir Ou não dá pra abrir ainda? É o rapazinal do Rio de Janeiro Ah Ah Entendi Ainda Tá em processo de acerto De pagamento Que é outra coisa Que meu Deus Que coisa cara né É Meu Jesus Tudo Meu e sabe o que eu falo As pessoas não tem né Por isso que eu As minhas entrevistas Acabam sendo quase que quase um podcast Porque Eu sou de humanas né Então eu tô sempre Quando eu posto Tô assim Em cima do palco Observando o comportamento Dos seres humanos Não julgando Observando E E é um contraponto Que eu sempre gosto de fazer Quando eu tô ao vivo É de passar pra nossa audiência Que Eles caras olham lá Daqui a pouco Lá o Nosso pandeiro faceiro Mostrando todo aquele monte de dente dele Na boca Rindo Né Com a roupinha da Da hora e tal Mas mal sabe é eles Mal sabe Que daqui a pouco Que ele cara tá cheio de pica Que antes ele subir no palco A mulher dele falou Meu acabou o gás Dá teu Dá teu jeito É uma e meia da manhã Daqui a pouco O cantor tá com a luz atrasada E os caras Não tem essa noção Eu falei pra ti no off Tá entendendo Eu falei pra ti no off E os caras não tem Esse entendimento Sabe De vez em quando A gente tá em cima Vocês estão em cima Do palco ali Proporcionando O divertimento Tirando uma pessoa Da depressão Mas os depressivos São vocês Que estão em cima do palco E os caras nem sabem E tem que valorizar muito Que é nosso Cheio de problema Cheio de problema Não eu tenho um parceiro meu Mais que o Pelé Lá da Ali de Canoas O Foquinha Lá do Samba do Pelé Não pode ser Mais que esse Vocês não tem Com certeza Vamos mandar um grande beijo Pra todo mundo Deixa eu ver se tem mais gente Aqui com a gente Que ligaram com a gente Na programação Da Rádio do Metrô Tem a Fran Com sobrenome Cheio de consoante Aqui Tem Rofen Acho que é isso Tá aí ligado com a gente Na programação A questão do ego Tá em todos os líderes De banda do litoral Eu acho que a questão Do ego Eduardo Vaz Vieira Que tá aqui ligado Com a gente Na programação Tá no ser humano Porque eu também Já tive esse meu Esse meu momento Também assim De ego Quando eu me formei E a gente sabe Que o ego Ele te leva Num lugar tão bonito Sabe tão bonito O ego Ele te leva Num lugar tão lindo Só que ele vai te deixar lá E aí depois É tudo por ti Depois tu que lute Tá aqui Dá a bombinha Do Roger Tá aqui Tá aqui Tá no bolso Tá aqui Muita gente ligada Tem o Tem a Souza do Santos Aqui ligada Com a gente Na programação A Eli Montenegro Que aqui de Porto Alegre Também ligada Com a gente Na programação O FL Que deve ser Felipe Chaves Também tá aqui Ligado Curtindo vocês A Ana Paula Boa Tá aqui ligada Também Mandando abraço Pra vocês A Camila Querubim Ou Cherubim Tá aqui ligada Também com a gente Na programação Toninho Gomes Eu já falei? Não Tá aí ó Toninho Gomes Aqui Roger Meu grande irmão Tá aqui ligado Com a gente Na programação Também Da Rádio Nova Metrô E o Roger Falando aqui ó Roger Meu grande irmão Manda um salve Pra rapaziada De qualidade E baixa essas meias Roger Não não Tô até Tô até com a minha curva aqui O Roger Ele é o É o menino destacado Da banda É porque eu faço ele ser Eu jogo tudo Pra cima dele Eu jogo tudo Pra cima dele Porque ele é o único Solteiro da nossa banda Ah Então o que acontece As brincadeiras Eu jogo tudo pra ele Tá mas ele não tem Nem pretensão De colocar o nome do bicho O negócio dele Ele fica sempre livre Deixa eu mostrar aqui Pro pessoal Eu fui casado já Ah gente Eu fui casado Daí agora Tô solteiro Vou falar de coisa boa Aqui na frente É vou falar Eu tenho dois filhos Fui casado Mas agora Vou ficar solteiro Quantos anos tem os filhos? O Bernard tem sete E o Theo tem cinco Eita mano Dois guris Eu também tenho Eu tenho uma filha de dois Acho que o Daê Só não tem filho Na nossa banda O Seba também Mas agora Não sei se dá pra contar E tu tem uma pequena de dois Eu tenho uma pequena de dois Mano espera Espera Porque eu tenho uma de seis Eu tenho dois guris também Mas quem manda em mim É minha filha de seis Simplesmente manda Quando vier Se ela falasse pra mim hoje Tu não vai trabalhar Ah não vou trabalhar Eu sou bem mandado Mas é isso cara Eu tô aqui com os meninos Aqui do grupo Situa Samba Vindo aqui pra Porto Alegre A gente tá recebendo eles Com o maior carinho do mundo Vieram hoje Principalmente pra essa entrevista Pra poder contar a história deles Entrar de vez aqui Pro radar da Rádio Nova Metrô Vão estar em Porto Alegre Até alguém Chamar Quando vê chama Aqui mete um oi sumido Aqui pros guris No Instagram ali Pode chamar eles ali Quando vê Fecha alguma coisinha Tem que pagar o bombom Tem que pagar o bombom E mais o Gu Que tá ali junto com eles Ali E só aquele Aquela tonalização Que ele fez no cabelo dele ali Essa tonalização Não é nem de bairro Do Gugu A tonalização do cabelo dele Deve ser o que eu pago Alguma das minhas pensões Dos meus filhos Então Me ajudem gente Com o grupo Situa Samba Que tá aqui ligado com a gente Na programação E eu queria cara 14 horas e 44 minutos Eu queria que vocês Fiessem com mais um samba Pra gente não ficar só nessa resenha Vamos com mais um samba Do grupo Dos guris Vamos fazer uma aqui Pra galera se ligar Vambora Vambora Foi pé no chão Cabeça feita Eu não nasci à toa Só penduro meu chapéu Onde eu possa pegar É por isso que eu vivo Sempre numa boa Só assino o compromisso Que faço saudado Se não der não deu Amanhã vai dar 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 A saúde é um tesouro Que anda comigo A vaidade é um perigo E pode complicar Quem não tem índice Que tem joga a conversa fora Tenho tudo que mereço Sei o meu lugar Mas o meu carro não é do ano Mas já tá quitado Tem gente de importado Que falta apagado Eu ralei Mas o meu teto Não é alugado Rolando desligado Fica sem lugar Devagar também é prece Eu vou na paciência Quem dá mole na cadência Pode ser atrasado Se a chave do sucesso Tá na consciência Só vive de aparência Quem quer se mostrar Se não der não deu Amanhã vai dar 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 Tá aí Os guris do Grupo Situa Samba Aqui em Porto Alegre Eu queria também aproveitar Neste momento aqui Já que a gente tá Enaltecendo o pagode gaúcho E eu queria botar a câmera Nesse cara aqui Que eu tenho o maior respeito Se vocês me permitem Com certeza Nesses dois monstros Aqui Essas duas feras Que nós temos Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Em Porto Alegre Eu tenho uma parada Que eu trago muito Do Xandici Onde inclusive Hoje ele vai estar Inclusive com a Maria do Karma Aqui no estúdio Da Rádio Metrô E ele fala uma coisa Que eu levo muito Pra minha vida Cara Eu sou muito fã Dos meus amigos Sabe Sou muito fã Dos meus amigos E esse cara Que vocês estão vendo Aqui Agora aqui na câmera Nessa camerazinha É um dos melhores Violonistas Que nós temos No estado do Rio Grande do Sul Que sá do Brasil E eu tenho o maior respeito Carinha e admiração Por ti Eu tenho muita honra Dizer que eu sou teu parceiro Cara Obrigado viu Por tu existir Por tu ser essa referência Eu não sei nem se você sabe O tamanho que esse cara Representa aqui em Porto Alegre Sabe E esse rapazinho Que começou a tocar cavaco Agora há pouco tempo Também Sócio da Rádio 9 Metrô Sócio Sócio Daqui a pouco Acho que ele vai subir E pegar as porcentagens Do royalties dele Aqui também Bate instrumentista também Não é só cavaco Toca tudo né Piano Falta de boca Copo Tudo né Demais cara Obrigado viu Cara Eu sempre gosto De enaltecer muito O trabalho de vocês aqui E é importante Vocês estarem junto Aqui com a gente Pra gente sempre Eu sempre falo de vocês Quando eu posso Mas no ar Obviamente Tenho uma outra responsabilidade Eu tenho o maior carinho E admiração Mais pelo bombom Porque o bombom É É meu Esse cara Ele me tem de uma maneira Que eu nem sei dizer Mas a gente tem um respeito Muito grande por vocês Obrigado viu Pelo trabalho que vocês fazem Teatro e tudo mais Tá maluco De repente tu pode trazer Uma colchonete Tu ficar aqui né Já fica Não mas a gente tem um trabalho De repente os meninos Do Situa Samba Aí também tem alguma parada Aí tu vai Tu que lute Tu que lute É né Tem né Tem o colchãozinho dele Ah entendi Embaixo do palco ali De exportação Entendi cara Sabe tudo lá Ah tá maluco Cara ele é Meu demais É demais É demais É referência É referência Referência Meninos Meu 14 horas e 58 minutos Eu tenho pavor De terminar a resenha Mas eu gostaria De saber Já que vocês estão entrando Eu sempre costumo dizer né Que a rádio Acaba sendo ela nacional Sabe Por mais que a gente Enalteça muito O nosso trabalho Aqui do Sul A rádio Ela toma uma proporção Nacional E fora do 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 país também E eu queria saber De vocês Vocês estão abertos Para parcerias Receber uma ajuda De corte de cabelo Daqui a pouco O empresário O homem da lancha Como é que tá a situação Vocês são abertos A isso lá ele Alguma vez Ou ou não O grupo é fechado E é isso Como é que faço Para propor parcerias Para o grupo Ainda mais que dominam né Ainda mais que vocês Dominam o litoral norte E é necessário A gente falar sobre isso Cara Antes de falar sobre isso Eu queria dizer Que lá tem muitas bandas Tem Como vocês já sabem Tem o Pagode dos Reis Aqui que vem Que vem aqui uma vez Na rádio Tem o grupo Doce Tesejo Também já é uma banda Que é muito tempo Toca há muito tempo Não sabia Tem o grupo Exceção Tem o Pagode do Goiu Tem Samba Zen Tem O Relax acabou É O Relax acabou Acabou É Vamos esquecer alguém? Não? Isso aí tudo né Hoje eu falei Galera Toda essa galera Toca Ah tem a Juba Luz também Essa galera toca Todo final de semana Olha que loucura E o Assis era de lá também E o Assis Que era Que era de lá O alemão Assis Caramba Ele veio pra cá É que o Assis É um alto aparado O Assis ele se jogou E vive só daquilo ali Então ele se jogou De tudo que é jeito Largou tudo Pra fazer aquilo ali E a gente ainda Não consegue fazer isso A gente morre de fome né Mas a tua pergunta É óbvio Que é maravilhosa Estamos abertos Sim É só chamar lá A gente no direct No whatsapp Que a gente Faz parceria A gente precisa De alguém Que ajuda de nós A vender Show fora do litoral Que não temos Quem faça isso O Roger Tem alguns contatos ali Que estão Meio avançados Mas ainda não tem nada Fechado com ninguém E só chamar a gente Que a gente faz Um pagodão Da melhor qualidade Com certeza Que demais cara E a forma ali Pro pessoal Que quer comprar O show de vocês Pra saber Porque eu sempre digo Cara que Lamentavelmente Pós pandemia Eu vejo vocês Desculpa o termo Mas é um termo Que eu utilizo Eu o Zé Não da Rádio Nova Metrô Eu o Zé CPF Eu vejo muitos artistas Agora como escravos Das redes sociais Eu não consigo achar Uma outra designação Pro que acontece Que não adianta Hoje vocês terem Uma boa qualidade Ah mas eu tenho Um bombom Ah eu tenho Um gu Ah eu tenho A banda é boa Ah eu tenho Eu tenho o palco Tenho isso Tenho aquilo outro Tenho som Eles querem saber Da questão Dos números Do engajamento De quantos seguidores Tu tem E quantos isso Quanto aquilo outro Pra gente encontrar Mais o material De vocês Onde é que A principal plataforma De vocês de venda Pra gente conseguir visualizar Esse trabalho de vocês É o Instagram? Isso é o Instagram Arroba Situa Samba Tudo junto Com um S só? Com um S só Situa Samba É a gente tem ali Eu acho que Quatro mil Quatro mil e poucos Seguidores Da forma orgânica Graças a Deus No Pelo No Pelex Tá E os nossos vídeos Ali tem vários Tem mais de seis Sete vídeos Que já passaram Da marca de quinze mil Visualizações Caramba Cara que legal E é uma coisa Que a gente peca muito A gente conversa sobre isso Que o nosso Instagram Ele é Ele é Ele é básico Ele não Não vai te apresentar Nada do que a gente faz A gente faz tudo que tá ali Não tem nada montado Não tem nada 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 É o orgânico mesmo E é daquele jeito Que tá ali É isso aí É um negócio Que tu vai ver No Instagram E tu vai ver ao vivo Fácil acesso Fácil acesso E é uma coisa Que a gente vai ter que investir também Nesse ano de 2005 Que é o Instagram É cara Lamentavelmente Dentro do novo normal Acaba acontecendo isso A gente tava resolvendo Só umas questões De quem vai pra foto Que não vai pra foto Que música que vamos gravar Que que vamos fazer A gente já tem a agenda do verão Praticamente fechada Mentira Do ano de 2025 Não Praticamente fechada Falta algumas datas Só pra completar Dezembro Eu acho que a gente tem Duas ou três datas livres Que legal O máximo Duas ou três A foro semanal de vocês Que vocês tem né É Foro semanal É Mas já temos bastante coisa Temos Cidreira Temos Temos Jangri Lá Prefeituras né Temos Torres Que legal Cara Temos bastante coisa pra fazer Osório Santo Antônio E Graças a Deus A gente consegue Trabalhar um pouco Dentro do cenário Que a gente tem Que Nosso cenário é muito ruim Na verdade Muito cara Muito ruim Ainda mais falando do litoral norte Aí o máximo que vocês descem ali É Quintão Ou chega a Rei do Peixe Não A gente vai a Magistério O máximo que a gente desceu Por enquanto né Mas Quintão rola um pagode lá né Fora do Da cena do verão rola Aí um pouquinho mais pra baixo Eu acho que mais pra baixo Depois sei lá que vem Rei do Peixe O último é Rei do Peixe A última praia ali Rei do Peixe Magistério a gente toca Pela Prefeitura Três vezes no ano Sempre Os festivais É cara Nós abrimos Nós fomos um dos contratados Da Prefeitura Esse ano aqui E a proposta deles E aí eles chegaram A falar pra nós ali Que é manter viva O Cidreira ali Durante não só Na temporada Do verão né É Cidreira também A gente tem duas É duas datas na concha Por verão aí Que legal cara Que legal Inclusive o ano passado Nós tocamos uma semana E vocês foram na outra semana Nós tocamos numa Um sábado E vocês foram Não, nós tocamos numa sexta E vocês foram na outra sexta Ou no outro sábado Caramba Meu, agora que eu tava lembrando Que inclusive a gente ia fazer uma situação Inclusive com o Situar Samba Lá em cima do palco Não era? Era isso aí Que cara E aí quase deu Quase deu boa A gente se fechou ali No Samba da Beira 2021 Acho que a gente fez a abertura Que foi onde o Júnior me falou Cara, pega meu telefone Vamos Vamos pra rádio Imagina Faz três anos Que eu falei Bem Mas até que enfim Que rolou né Que legal cara Que legal Mandar um abraço aqui pro Siga Teles Reis Siga Teles Reis É o cavaco do pagode dos Reis Olha aí Tá aí Ele é o patrão né Ele é o patrão né Da rádio aqui Tem o Vando Farias Roger O maior perna do litoral Cara Tá aí Mandando aqui Ai ai cara Tá aqui ligado com a gente Tá aí ligado aqui com a gente Tem o Vaz Henrique Mandando abraço Que trabalha com o pagode dos Reis Também Que é o produtor deles lá Tá aí Vaz Henrique Tem o cantor Cantor Erickle Erickle Silva Esse é o Esse é uma joia Esse é nosso 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 E ligado com a gente O Bombom conhece muito bem ele Tá Zé O Bombom gosta muito dele Gosta? É um abraço pra ele Me chamava três horas da manhã Baus O guri deitado De coxinha com a NHB Babando no travesseiro Babando no bombom Não é golpe É eu mesmo Que delícia Acontece Acontece Tem um cara aqui chamado Começou Esse cara aqui Ele manda prender E manda soltar Aqui no centro De Porto Alegre E arredores Guaíba Alvorada Chamado Ronaldinho Black Mandando um abraço Aqui pra ti Falando aqui Que isso Gugu e Bombom Os monstros Meus músicos Músicos do Ronaldinho Também não sabia disso Vocês chegaram A tocar na Madrinha Sabia que o Ronaldinho Ele tem que fazer Essa conexão Porque o Ronaldinho Ele é afilhado Da Madrinha Aqui na Love Black Sabia disso Os me conhecem muito bem É cara Juro De verdade Ele abriu Abriu as portas Ali pra Madrinha A Madrinha Tá trazendo o pagode Agora ali na Love Black De verdade Juro Sério Sério Estou falando sério Mesmo Juro Para os meus filhos Se eles não Imagina Nós Estou na praia Estou na praia Alô Ronaldinho Já vi aí uma barca Para os guris Lá com a Madrinha Ajuda os guris A colocar lá Na Madrinha Daniel Fogaça Sucesso Para esses meus irmãos No litoral Estão ligados aqui Com a gente Rafinha Carvalho Situa Me levou Para o melhor Éfter Podemos falar Sobre esse éfter Quem falou Esse aí É o Rafinha Carvalho Ganinha com farofa O que rolou Nesse éfter Esse aí não pode Eu acho que ele foi Com o Roger Foi comigo Essa foi comigo 14 horas e 57 minutos Isso a gente conta Depois vocês podem me chamar Rafinha Arroba Olocutor Oficial Me chama depois No Instagram Cara Que eu sou extremamente curioso Eu gosto de saber Essas histórias aí Arroba Olocutor Oficial Meninos Mano Eu tenho uma parada aqui Eu tenho pavor De terminar a resenha Juro por Deus Porque a gente Quando é maloqueira A gente gosta de continuar A resenha E continuar E eu não gosto de terminar Mas eu tenho E tem uma outra parada Cara que eu odeio O bordão Tá ligado Eu quando me formei Eu tinha pavor de bordão Mas eu acabei tendo Ficando com esse bordão Porque Antigamente Aqui na rádio Eu falava sempre As pessoas Os caras chegavam Que os grupos Eu ia muito em cima Do júnior ali Do pessoal ali De falar Mano Sucesso 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 Deve ser sucesso Para Deus e todo mundo Só que mano Eu comecei a falar sucesso Como se eu estivesse tomando Um copo d'água Como se eu estivesse me limpando Não era uma parada minha Do coração E eu gosto muito De trabalhar com isso Com o sentimento De olhar no olho De vocês E vocês entenderem A minha verdade Então eu acho Cara Eu não desejo mais sucesso Para ninguém Porque eu sempre falo Uma parada voltada Para mim Eu que sou Para nós Que moramos no Rio Grande do Sul Conforme eu comecei A conversa aqui Falando que a gente está No sul do Rio Grande Do Brasil Sabe Onde que é uma situação Tudo para nós É complicado Tudo para nós É difícil Então cara Eu não desejo sucesso Porque eu acho que sucesso Sucesso é fruto De um trabalho bem executado Que vocês já fazem isso Desde 2007 Saca Sucesso para mim Eu sempre gosto de dizer isso Eu saí para a rua Todos os dias De cabeça erguida E consegui voltar para casa Matar 10 leão E ficar meio leão Para mim O resto fica para minha pensão Para meus filhos Graças a Deus Sabe Sucesso é a gente ter saúde E independente Se os caras amam Se não amam Mas a gente está de cabeça erguida Vocês conseguirem Manter uma parada Inclusive no litoral Que a gente sabe Que é extremamente difícil Por mais que a gente Não tenha tido tempo Aqui para a gente poder falar Mas a gente sabe Que é 10% de flores E o resto é transpiração Choro Lágrima A gente acaba comendo Muita grama Engolindo muito sapo E isso As pessoas não tem essa noção Então eu não posso desejar sucesso Porque sucesso vocês já são Mas que eu posso desejar Sempre do fundo do meu coração Cara, isso é uma coisa minha Do Júnior E a gente compactua muito disso É prosperidade no trabalho de vocês Eu em nome da Rádio Nova Metrô Em nome do Júnior Belo Eu agradeço vocês Por não desistirem Por mais que a gente saiba Que é tanta diversidade Que a gente tem no nosso meio Que dá vontade A gente chutar o balde Está com os nossos filhos Está com quem de fato Nos amam Que nos querem bem Do que a gente está na rua Tomando paulada E vocês estão aí Dando a cara a tapa Representando o pagode gaúcho Do litoral Na Rádio Nova Metrô E mano Eu queria só Que vocês levassem Esse abraço Inclusive para a família de vocês Que eu sempre digo uma parada A gente que trabalha Na área do entretenimento Seja nós desse lado do microfone Seja vocês do microfone Para esse lado A gente é dodói mano Saca? A gente para poder manter Essa loucura de samba e pagode O cara tem que ser dodói Tem que ser doente Não tem o que fazer Só que eu sempre digo uma parada Meu Para a gente poder ser dodói E levar o samba Sempre tem alguém que segura O nosso bió E é sempre a família Da gente E quando eu digo família Até o mosquito tem meu sangue Não é meu parente Mas são aqueles que de fato São com vocês Que eu acredito que são Por eles que vocês estão aqui hoje E são eles que defendem Esse barulho de vocês Que são os tarja preto O remédio controlado de vocês Eu queria que vocês Estendessem esse abraço para eles Obrigado Para vocês não desistirem É muita honra Eu sempre recebo Todo mundo com muita honra E não Eu não estou me salameando Não estou me saboando É de verdade isso É de coração Obrigado para vocês manter Essa essência do pagode gaúcho Levando para tudo quanto é lado E mano Sei lá cara Não sei qual foi a dificuldade De vocês chegarem aqui Demorando três anos Para vir aqui no estúdio A rádio no metrô Mas tem o Palmares ali Tá ligado Meu mete o pé Está aqui em Porto Alegre Mete o pé Isso aqui é de vocês Eu sempre falo É o Júnior que paga as contas Mas isso aqui é um lugar de fala De vocês Se sintam representados Eu sempre falo isso para vocês Isso aqui é um espaço O Júnior paga as contas Mas isso aqui é de vocês Não é das bandas De fora do estado Do Rio Grande do Sul Isso aqui é feito para vocês E sei lá Zé lancei Cinco patinhos Foram passear na versão Do Gugu e do Bambom Jaema Mede o pé Vem aqui para a rádio no metrô Que a gente gosta Muito do que é nosso Obrigado viu Para vocês sairem aqui Junto conosco Eu quero agradecer A oportunidade O espaço De poder mostrar um pouco De uma coisa diferente O pagode litoral Que para muita gente É o interior Será que isso lá Pô É pagode da praia Será que os caras Sabem tocar Acontece isso bastante Eu queria agradecer Eu queria agradecer O Bambom e o Gugu Que são os monstros Por poder vir Não é só a questão Do tocar A gente tem uma amizade Eu e o Gugu Principalmente De tempos O Bambom também É um cara que eu admiro muito Eu sei que é um fenômeno De músico E o espaço Cara É importante Para a gente pequena Que nem nós Que está querendo crescer Que está querendo aparecer Que está querendo trabalhar Que é a melhor coisa Que tem que fazer É manter Tentar manter um trabalho Para alguém te enxergar E pô Os caras merecem Tocar aí meu Chega aí Vamos tocar Entendeu E na verdade É assim ó É só essa brechinha Que a gente precisa Sabe Só aquele espacinho Deixa a gente tocar Deixa a gente tocar Aí depois a gente conversa É outra história E agradecer tu Pelas tuas falas Muito bom É bom ouvir isso E cara Só agradecer mesmo A galera também Que está aí presente Só gratidão mesmo Só gratidão Agradecer a família De todo mundo Agradecer o pessoal Que não pôde vir também O Léo O Léo Major Não precisa agradecer É Mais ou menos É Família É Família Família A gente Isso Família Família do Jair Sempre apoiou a gente Cara Então não estou errado Então né Mais ou menos isso Cara Tipo assim A minha mulher é um fenômeno Porque Aguentar o que ela aguenta É Ah então merece Qual é o nome Da tia Maria Da comadre Minha mulher é Camila Dona Camila Alô dona Camila Está na audiência Doutora Camila Tá mas é Doutora advogada Ou é doutora Doutora advogada Ah Deus do céu Ah mas quanto tempo já Ela está te aturando Estamos dois anos juntos lá Dois anos e meio Quando nasceu minha filha Foi aquela coisa De repente sabe Entendi Eu sei A minha filha também é assim É isso aí É esse tempo Da minha filha Que legal Que legal Que legal Firme e forte Que legal Mano Novamente aqui Eu queria que vocês passassem As redes sociais Eu queria pegar esse espaço Aqui pra eu poder falar Você não precisa estar presente No Em todas as apresentações Do grupo Situa Samba Ah Zé mas é longe No litoral não tem problema Ah mas Não tem problema Eu sempre peço Pra nossa audiência A gente tem uma parada No Rio Grande do Sul Que a gente acaba Botando muito pra fora E arrotando Desculpe o termo Que tudo que é bom É no Rio Grande do Sul Inclusive a melhor cerveja É a do Rio Grande do Sul Que é uma mentira Aquela cerveja é horrível Não dá pra Se um dia foi Eu nem lembro Tá ligado Porque não é Mas a gente tem muito isso De bater no peito Ah que a gente tem que estar Separado do Brasil Porque eu do Mano E na realidade não é Novamente eu bato Nessa tecla Mas o pessoal pode fazer Uma coisa em prol Do Samba Gaúcho Neste momento né É seguir nas redes sociais Você não precisa estar presente Nos eventos Mas tu pode seguir Nas redes sociais Porque até O número de seguidores Ajuda Nessa questão Da oportunidade Que os nossos artistas precisam Então Já sigam aí Arroba Grupo Situa Samba Com S Só Tem underline Tem algum ponto Exclamação É Arroba Situa Samba A gente até tem uma brincadeira Que a gente faz no show né Que é Pô Você segue tanta gente Que não conhece né Segue mais um Que não conhece Então segue lá Segue o Neymar Segue o Neymar Nem curte Tá ligado Vai os guris Estão aqui Cara Estão aqui E estão perto da gente Aqui né O pessoal tá ali Vai lá no dia 2 de fevereiro Larga o barquinho Pra mãe Não se esquece Se o cara não esquece De entregar o barquinho No dia 2 de fevereiro Não pode esquecer De arroba a Situa Samba Não tem como E é só Instagram E o nosso pandeiro Ele tá no Brasino A pergunta que eu não quero calar Tá no Brasino Tá no pandeiro É Roger Roger Luiz Tá lá Roger Luiz Com Z no Brasino Com Z Tá na pista Esse aí Tá querendo assinar o beat Tá aí Meninos Novamente Agradecer Desculpa as brincadeiras E obrigado Viu Pra vocês estarem aqui Eu me sinto Cara Pra nós É muito Eu sei que pra vocês Tem um peso muito grande Tá vindo aqui na rádio Eu sei que É pesado Vocês devem ter pensado Mil coisas Mil fita Pra vir hoje Cara Tomara que tomara Que tomara Que tomara Amém mano Saca Eu sei que Muita coisa Vocês jogaram pro universo Amém E pra nós aqui Quando o Júnior me falou Acho que foi ontem Que os meninos são de Era do litoral Foi ontem né Eu me sinto honrado Sabe cara De tipo Porra O trabalho que a gente fez lá Em 2016 Tá dando sucesso Os caras virem pra cá Então muito obrigado De verdade Viu Por passar um pouco Trazer 10% Do que é o grupo Situa Samba Viu E antes de terminar Eu vou fazer o seguinte Que o combinado não sai caro Bem organizadinho Todo mundo se diverte Vamos com o samba Que vocês mais gostam de tocar Que o pessoal mais pede No litoral Pro grupo Situa Samba E aí depois que eu terminar Eu aperto aqui o dedo Aqui já era E vamos embora Ou vocês querem falar Mais alguma coisa Antes de a gente partir Não vamos embora Já agradecemos também Muito obrigado Pela oportunidade Aí o Júnior E a gente tá aí E vamos de samba Que a galera mais pede Aquele Aquele que o nosso pandeiro Faz até movimentos pélvicos Ali no palco Ali E tudo mais Aquele que as gurias gostam Que é uma palavra Que deve ter No litoral norte Que tipo Aqui é muito alucinado É isso Aquilo outro E no litoral Qual é a música Que o pessoal mais pede Pro grupo tocar Cara no litoral Hoje em dia Tá bem complicado Esse pede muito belo A galera gosta de belo Fora a groove Também É que tá Tá na boca da galera Mas a galera do litoral Eles gostam de Djavan Também muito Gosto Opa E a araqueta A galera gosta Vamos sair com o Djavan Então A galera mais pede No litoral É essa aqui Vambora Teus sinais Me confundem Da cabeça Os pés Mesmo assim Eu te devoro Teu olhar Não me entendo Exato quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria Qualquer preço O que te ignoro Eu te conheço Quando chove Quando faz frio Outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leona A Leona do DiCaprio És um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez o Dinossauro Sem pensar em nada Fez da minha vida Que te deu Sem pensar nos dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Do a solidão Mas se quer saber Se eu quero outra vida Ou não Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar E esperar Devorar você Ensinar Tá aí Grupo Situa Samba No estúdio Da Rádio Nova Metrô Mandando um beijo Aí pro meu parceiro Júlio Que também tá ligado Na programação Da Rádio Nova Metrô Arroba Grupo Situa Samba Arroba Grupo Situa Samba Se você não marcou ainda Arroba Grupo Situa Samba E agora são 15 horas e 9 minutos Arroba Grupo Situa Samba Só pro pessoal não esquecer E eu vou estar falando A tarde inteira Arroba Situa Samba Agora são 15 horas e 9 minutos Grupo Situa Samba Entramos já dentro do programa Alô Metrô Trazendo o melhor do samba E do pagode pra vocês Nacional Aqui com os lançamentos Do mundo do grupo Do samba e do pagode Arroba Situa Samba E vamos iniciar aqui Inclusive os nossos trabalhos Primeiro eu vou terminar aqui a live Que eu não tinha terminado aqui Que senão